a jogada que deixou o Lula, o Xandão, todo o STF e a PTzada desesperada. Você vê que a mídia, você vê que todo mundo, toda a esquerda começou a ficar pé da vida atacando os deputados e senadores que vieram aos Estados Unidos. A pergunta é, você assistiu a fala do Nicolas? Galera, eu moro aqui nos Estados Unidos há mais de 30 anos, como você sabe, e eu digo para você, a fala do Nicolas naquele local, naquele momento, foi sensacional, um discurso sensacional e ele fez inglês, o inglês excelente, se nós olharmos as circunstâncias de que ele não vive nos Estados Unidos e que ele estava naquele local onde o mundo todo está vendo, eu diria que ele teve nota 10. Esse vai ser nosso assunto principal desse nosso vídeo de hoje, porque é importantíssimo as pessoas entenderem de uma vez por todas o que aconteceu, porque o Nicolas estava na ONU e na ONU ele rasgou o Lula, o Xandão e companhia. Também vamos falar sobre o Dino. Você sabe que o Dino quer que essa poeira baixe. O Dino que era o grande favorito para tornar-se o ministro da Suprema Corte, hoje não é mais. Você vê como é que são as coisas, né? A gente tem uma live que a gente faz todo sábado e domingo, nós estamos numerando as lives, uns podcasts, que a gente chama Rumo à Virada do Jogo. E lá atrás, muitas pessoas acreditam, ah, cadê a virada? Poxa, o Dino seria ministro da Suprema Corte. Hoje, a probabilidade é que ele não será mais. Ainda há chance para que ele seja. Se nós continuarmos fazendo o que você está fazendo, que nós estamos fazendo junto, certamente ele não será e nós iremos salvar o Brasil. Porque nós temos três anos para salvar o Brasil. Essa é a grande verdade. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no canal. Dê uma força para a gente aí. Vamos lutar. Temos que nos unir para salvar o Brasil. Temos três anos. Você sabe que eu moro aqui nos Estados Unidos há mais de 30 anos, como eu falei para você. E nós estamos lutando para que o nosso Brasil venha a ser um país de primeiro mundo. É muito importante que nós estejamos juntos. inscreva-se no canal, jogue esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Diga-se de passagem que eu tenho grupo de Telegram. Se você não está ainda, entra lá no grupo do WhatsApp ou Telegram. Qual você precisar que você achar melhor? Porque nós precisamos lutar e vencer. Vamos começar aqui sobre o caso do Dino. E depois a gente vai e a gente fala sobre o caso, a questão do Nicolas Ferreira. Vamos lá. Olha só que interessante aqui. Olha isso aqui. E está tendo repercussão essa manhã. Qual que é a história? A mulher do chefe de uma facção criminosa esteve no Ministério da Justiça. Isso chamou muita atenção. Logo, o Ministério da Justiça, que é o centro dentro do governo federal, que combate a criminalidade. Afinal, Ministério da Justiça e Segurança Pública. O secretário que recebeu, a gente vai contar direitinho já o cargo dele, o nome dele em seguida, disse que a Luciane Barbosa Farias, que é a mulher do chefe da facção criminosa, esteve lá, mas o Elias Vaz, que é o secretário que a recebeu de proteção penal, disse que ela foi falar sobre outro assunto. Então, a polêmica é a mulher de um chefe de facção criminosa no Ministério da Justiça. Cara, isso aqui é muito forte, cara. Porque a população brasileira está vendo. E podem falar o que quiserem. A realidade é uma só. A mulher do chefe do Comando Vermelho, a dama do tráfico, esteve no Ministério da nossa segurança. É inacreditável. É tipo, cara, tem que rir para não chorar. E nós pagamos por suas diárias, como nós mostramos. Aí a Globo vem falando mais. Vamos lá. Fala aí, Globo. Fala aí. É importante. Não sei se vocês concordam, mas eu pensava, enquanto a gente recebia esse tweet do Silvio Almeida, que é uma urgência e também uma atenção do governo para as redes sociais, como a gente não via em outros governos do PT, Ana. Porque a extrema direita e a direita, elas têm uma ação muito mais bem sucedida nas redes sociais de explorar fatos. Porque são fatos, isso aconteceu. Fatos. Mas de explorar, até como a gente falava politicamente, de pautar e... Explorar fatos. Poxa, fatos. A extrema direita e a direita. Ao menos ela citou a direita, né? Ao menos ela citou. Agora, explorar fatos. Então, eles estão vendo que o seu trabalho de divulgar as notícias verdadeiras, o seu trabalho juntos de a gente divulgar, mostrar o que está acontecendo, ele é muito bom. Ele deixa o Lula e a PTzada derretendo de raiva. Porque eles sabem que é um trabalho orgânico. Eles sabem que é um trabalho verdadeiro. E ela mesmo, o pessoal da Globo, eles confessam. Eles fazem um trabalho muito bom. Olha só. Presta atenção no que ela fala aqui. Ó. Ó. Como a gente não via em outros governos do PT, Ana. Porque a extrema direita e a direita, elas têm uma ação muito mais bem sucedida nas redes sociais, de explorar fatos, porque são fatos, mas de explorar, até como a gente falava politicamente, de pautar e deixar aquilo vingando durante uma semana, dias. Então, a reação, não só do ponto de vista institucional, ou seja, mudando o protocolo, a forma como você visita, como é que vai ser quando você chegar lá para se identificar, isso é uma coisa. Mas tem também hoje a necessidade e a urgência disso estar casado com a forma como você reage do ponto de vista de comunicação nas redes sociais. Se não vira um governo reagindo do ponto de vista analógico, é uma crise que também é digital. Eles estão dando uma ideia para o Lula, né? Lula, não adianta você colocar só dinheiro na Globo, né? Não adianta só a Globo tentar te defender. Não adianta só a Globo passar pano. Você tem que colocar dinheiro também ali nos youtubers, começar a pagar para essa galera toda, porque o que não falta é dinheiro, né, pessoal? Aí tem esse vídeo aqui que eu falei para vocês e eu não tinha, eu tinha esquecido, eu tinha apagado ele e eu preciso voltar a mostrar esse vídeo aqui para você, para você não propagar, tá vendo? Esse vídeo aqui, quem é que já viu esse vídeo aqui? Bota a mãozinha. Já viu esse vídeo? Esse vídeo, ele é falso e esse vídeo é um cavalo de Troia. Esse vídeo é uma armadilha. Eu falei na nossa live de hoje e tenho que repetir porque eu não tinha esse vídeo em mãos. Essa não é a mulher. Então, o Flávio Dino não fala que ele é fã da dama do tráfico. Essa não é a dama do tráfico. Ele não diz que é fã da dama do tráfico. O Flávio Dino nunca esteve junto com a dama do tráfico que a gente fique sabendo, que nós fiquemos sabendo. Não tem fotos, não tem nada que comprove isso. E qual é a defesa do Dino? O Dino não tem defesa. Ele errou. O Kataguiri já está pedindo impeachment do Dino. A direita está indo para cima para um pedido de impeachment. Então, ele não tem defesa. Só que apareceu um cavalo de Troia fazendo vídeos falsos. E aí surgiu a defesa do Dino. O Dino está dizendo que tudo é uma mentira. Que tudo é uma perseguição. Porque ele nunca esteve com a dama do Comando Vermelho e nunca disse que era fã dela. Porque isso não é a dama do Comando Vermelho. Então, se você vê esse vídeo, apague esse vídeo. Porque esse vídeo é um cavalo de Troia. Esse vídeo é o que fez com que o Dino se tornasse a vítima. Ah, eu sou vítima de fake news. Eu sou vítima da mentira da extrema direita. Só que isso é mentira. Agora, o fato de que a dama do Comando Vermelho recebeu ajuda do governo, recebeu diária para o governo, passagem, que teve presente, que ela lá no Planalto conseguiu abraçar bolos, conseguiu entrar no ministério. Ou seja, isso tudo é fato. A única mentira é essa. Então, se a gente tirar... E muitas pessoas estão questionando. Fábio, será que a esquerda não armou essa para o Dino? Porque nós sabemos que o PT, o co-apetista, não gosta do Dino. O Dino, o Lula iria indicar o Dino para o STF, porque o Dino gosta do Lula. O Dino não é um petista. O Dino é o lulista. Uma vez que o Lula estivesse fora do baralho, o PT estava preocupado porque não teria essa proteção no STF. Nem o Zanin e nem o Dino são petistas raiz. Eles gostam do Lula, eles apoiam o Lula. Mas uma vez que o Lula tiver uma carta fora do baralho, o PT fica preocupado. Então, muitas pessoas acreditam que essa jogada pode ter sido um tiro, um fogo amigo. O próprio PT, os próprios petistas, tentando queimar o filme do Flávio Dino para que ele caia ou para que ele não seja o ministro do STF. Na minha visão, isso não é o que aconteceu. Na minha visão, tudo o que aconteceu já vem acontecendo há muito tempo. A aproximação desse desgoverno com essa gente é algo de longas datas. Não é nada novo para a gente, pelo amor de Deus. Agora, uma vez que a bomba estourou e o Estadão descobriu tudo isso e publicitou, o que aconteceu? Aí é onde eu acho que houve o fogo amigo. Eles aproveitaram essa situação para fazer uma jogada política para que eles pudessem se beneficiar e passar o Dino e assim serem ou ser um juiz do STF antes do Dino. Então, eu acho que não é que aconteceu isso por uma jogada da esquerda. Não. Eu acho que a esquerda se aproveitou do que estava acontecendo para simplesmente fazer o que fez. Então, eu acho que esse é o ponto. Galera, não podemos cansar de falar sobre essa situação. Não vamos cansar. Vamos ser repetitivos. Vamos encontrar matérias e falar. Porque isso aqui é uma coisa muito séria. E como está havendo um pedido de impeachment ao Dino, a gente precisa falar até mais. Agora, vamos aqui analisar a fala do nosso querido deputado Nicolas Ferreira, que foi sensacional. Foi uma fala sensacional. O Nicolas está de parabéns. Realmente é um garoto, assim, extraordinário. Então, vamos lá ouvi-lo. Vamos lá. Olha só isso aqui. Fiquei nascendo em uma cidade pobre da minha cidade, no Brasil, né? Sou casado. E estou esperando uma filha. Uma filha que será nascida em três meses. O nome dele vai ser Aurora. Eu estou aqui para te dar... Para dizer um aviso do que está acontecendo no Brasil. Peço desculpa pelo meu inglês. A esquerda votou o poder na presidência do Brasil. A esquerda votou a presidência do Brasil nesse ano. Mas teve o poder nas universidades, mídia e cultura. É como um tripé, né? Essas três coisas. Patriotismo e espiritualidade. Se alguém minar essas três áreas, a América entrará em colapso por dentro. Stalin disse isso. Eles conhecem a igreja há muito tempo. Eu usar todos os meios possíveis para atingir e destruir a família. Então, se alguém realmente quiser isso, a pergunta é como eles fariam isso. Primeiro, eles destruiriam o senso da realidade. E não teria mais o certo ou o errado. Quando falam que se o homem existe, como que eles conquistaram? Então, eles vão para o estágio número dois. Se você não é nada, tudo pode ser tudo. E por isso, eles pegam a identidade como uma pessoa. Eles estão levados por qualquer evento de doutrina. Eles se apegam ao que está na moda. Eles te dizem. Vista assim. Use esse tipo de linguagem. E finalmente, viva assim. é a geração mais carente de boas, que já existiu. Egoísmo e aprovativismo. O próprio arco-íris não é seu. Leia a Bíblia. Ele é nosso. Leia a Bíblia e você vai entender sobre o arco-íris. Olha a quantidade de gente, pessoal. youth leader. Também a beleza não existe mais. Seja nas músicas, na cultura. O símbolo. são escravos de suas próprias vontades. Uma geração que não pode endurar dor o que é certo e o que é errado. que nunca quem discernou a força da juventude manifestou. Servem para aqueles que estão e que os estão dominando. E eles estão usando e sendo usados. Vamos usar isso aqui. A Universo da Declaração dos Direitos Humanos foi publicado que o seu terceiro artigo afirma todo mundo tem direito à vida. Mas essa não é a única ferramenta que eles usam para mudar nossa cultura. Homens que antes mentiam sobre suas idades para ir para a guerra e lutar por seu país, mas agora mentem sobre o seu sexo biológico para competir com mulheres. Como chegamos a esse ponto? Quem é responsável por criar essa geração? Onde está o homem e a mulher de coragem de dizer que eles não se fumam tirania? Estamos assistindo o colapso do mundo em frente aos nossos olhos e vamos apenas assistir? Não. Não somos escravos de ninguém. Nossa liberdade foi alcançada com muito suor e sangue e seria muito ingênuo acreditar que não seria como sangue e suor que mantém. Eu vim aqui para dar uma mensagem para todos aqui que tem esperança mudar o mundo. O mundo será um mundo melhor se tivessem menos pessoas tentando melhorá-lo. Foi uma citação do filósofo Olavo de Carvalho. E isso encaixa perfeitamente com Greta e Olavo. Por exemplo, nós temos um presidente Lula ladrão que deveria estar preso que agora nós temos o pior incêndio em 15 anos. Eles são as penas em silêncio desaparecerem. Olha o pessoal batendo palma. Vamos primeiro ser a mudança e sei que a situação parece terrível. Os conservadores defendem a vida privada, seu trabalho e sua família, mas nós. Mas se não nós levantarmos para a vida pública, nossa vida privada estará em perigo. Para fazer isso, precisamos criar educadores, novas direções da Unesco. Por exemplo, educação que ensina e não doutrine. Novos juízes que vão homenagear. O magistério que fazia justiça. não como alguns supremacortes na federal brasileiros que traíram o povo brasileiro e perseguiram seus oponentes políticos. Nossos professores que usarão a nossa sala para treinar alunos e não ativistas. Novos artistas e músicos, diretores influenciarão a cultura para algo diferente apenas do que sexo e promiscuidade. Novas pessoas que transformaram este mundo. Sei que se você está me ouvindo agora, eu acredito na sua força e em sua capacidade de influenciar o mundo que você está. Você começa com sua família, então com seu vizinho, traga luz para o seu bairro e viveremos melhor do que é agora. Nunca saberemos a extensão da nossa influência, aonde nossa voz alcançará. Mas espero ter alcançado o seu coração porque estou falando com ele. Amor é a única coisa transcendente no tempo e no espaço. Então espero que este discurso através da geração para completar, eu sempre digo uma frase no Brasil, o presente é deles, mas o futuro é nosso. Mas eu espero que um dia eu direi que o presente é nosso e o presente também, a minha e o futuro também. Muito obrigado. Cara, é sensacional você ver um cara tão jovem e fazer um trabalho tão fantástico. E a gente debateu, não sei se você estava na nossa live de ontem, que a gente faz o seguinte, pessoal, sempre quando você vê um vídeo nosso e ele diz rumo à virada do jogo é uma live que vai ser mais ou menos de uma hora, uma hora e meia, aonde nós debatemos alguns assuntos, aonde nós mostramos a você como é que nós iremos dar a virada do jogo, juntos nós iremos virar o jogo. E aí, isso é um podcast que eu nomeio, quer dizer, eu estou botando o número, então nós estamos no podcast número 6, então você vê se você já assistiu todos, por exemplo, o de amanhã, o de hoje à tarde vai ser 7, se eu fizer hoje à noite vai ser 8 e assim vai seguindo, mas sempre quando for as lives, o nome do programa é rumo à virada do jogo, sempre que você vê isso é importante que você assista, porque nós precisamos dar uma virada nesse jogo, nós precisamos vencer, e eu estava fazendo um vídeo lá nesse programa nosso, que é o rumo à virada do jogo, e uma pessoa de direita, e não adianta, nós temos grandes problemas, um, nós temos essa direita que ataca a própria direita, e dois, nós temos essa direita boa, pessoas boas, que ficam defendendo essa direita que ataca a direita, é como se a direita nunca errasse, quando a pessoa erra, ela fala, não Fábio, é que essa pessoa não é de direita, é sim pessoal, é de direita sim, é que a ideologia não define caráter, então por exemplo, a mulher que apareceu e falou que o Nicolas, que o Geyer, que todos dirão e todos os outros estavam ali, são covardes, foi isso que ela falou, é uma pessoa de direita, uma pessoa de direita, que não entende de geopolítica, que está sendo manipulada, manipulada, a ser usada como um cavalo de Troia, para atrapalhar o nosso trabalho, ela não consegue entender, porque por exemplo, pensa comigo, o Nicolas Ferreira está lá na ONU, você viu a quantidade de pessoas que estão ouvindo o que ele está falando do Lula e do Alexandre de Moraes, e da Suprema Corte, imagina a cara do Barroso, porque essas pessoas são narcisistas, essas pessoas têm aquele orgulho de ser o que eles são, e agora eles veem a imagem deles sendo queimada lá fora, o mundo todo vendo isso, olha a coragem que tem o Nicolas de fazer isso, as pessoas estão com medo de ir às ruas, aí a menina diz que o cara é covarde, agora você me explica, você viu com uma covardia nisso, você tem o culhão para fazer isso? Para você ir no exterior, na ONU, na frente do mundo, e chamar o Alexandre de Moraes de um ditador, e dizer que Lula é ladrão? Como é que você tinha uma pessoa dessa de covarde? Então é esse que é meu ponto, é demais, aí eu falo para você, tá bom, se eles não estivessem aqui nos Estados Unidos fazendo isso, o que eles estariam fazendo? Na praia? No churrasco? Porque você sabe que o Congresso está fechado, está fechado, não tem ninguém lá agora, está todo mundo de férias, está todo mundo fora, então se os políticos, os deputados e senadores que não estão nos Estados Unidos, o deputado que não está fazendo como o Nicolas, dando uma, fazendo um discurso na ONU, ele está no churrasco, ele está na praia, então você acha que isso é melhor? Eu não entendo, então a gente tem que entender que a direita erra muito, eu não sei o que que é, não sei se é, eles têm essa direita limpinha, ele quer ser diferente de todos, eu já expliquei para você que a direita, a diferença, uma das grandes diferenças da direita e esquerda é que a esquerda todas escutam o seu papai Lula, o papai Lula fala e eles repetem como papagaios, a direita não é assim, todos pensamos diferente, a direita pensa diferente, a direita pensa diferente, e se a pessoa chegar a mim e debater de uma maneira polida, de uma maneira educada, Fábio, olha, o que você acha desses deputados e senadores terem ido para os Estados Unidos? você não acha que eles poderiam estar fazendo algo melhor no Brasil? Você não acha que isso aí, pô, a gente ia bater um papo? Agora, Tamara, eles de covarde, pelo amor de Deus, que direita é essa? Eu sou aquele cara que eu sou totalmente pró à crítica, mas não o ataque, não os xingamentos, pelo amor de Deus, e eu ia conversar com ela, olha, o Congresso está fechado e nós precisamos que alguém vá lá fora e diga ao mundo o que realmente está acontecendo na nossa Suprema Corte. Quem é o nosso presidente? Nesse momento, o mundo começa a olhar, o mundo começa a ver, o mundo começa a observar, e você imagina a raiva que eles devem estar do Nicolas. Então, vamos parar com esses ataques, vamos pensar, nós estamos agora chegando a 2024, então não é mais o mundo de Brasil, Brasil, e o Brasil é o mundo, o mundo todo, o que é feito nos Estados Unidos reflete no Brasil. As coisas, se o presidente Donald Trump ganhar as eleições agora em 2024, a gente vai sentir isso no Brasil. Então, o mundo mudou, o mundo agora é uma globalização que nós temos que entender e nós precisamos de todo o apoio, o apoio internacional, principalmente agora, que Lula se distancia dos Estados Unidos é importante. Então, foi uma jogada sensacional e nós precisamos aplaudir e apoiar esses deputados e senadores e não fazer como essa direita limpinha, parece que é a direita do nojinho estético, que ficam xingando de covarde. O mais engraçado é que eu estava pensando, quando essa pessoa chamou os nossos deputados de covarde, eu falei, cara, você já imaginou a coragem que o cara tem que ter para ir na ONU e falar mal do Lula e do Alexandre Moraes? Esse cara tem que receber uma medalha de coragem e está sendo chamado de covarde pela própria direita. É brincadeira. Ah, galera, e também, galera, antes de terminar, não esqueça, estamos fazendo uma vaquinha, está aqui, é o Vida Gringa Pix, arroba, é arroba gmail.com. Nós estamos quase, quase chegando a 30%. Chegando a 30%, eu já vou comprar as coisas e nós vamos pagar mensualmente. Então, nós estamos fazendo uma campanha aqui, se cada um de vocês der 2 dólares e 22 centavos, cara, a gente consegue isso hoje mesmo. Se todos vocês que estão assistindo agora fizer um Pix de 2 reais e 22 centavos, a gente consegue hoje mesmo alcançar isso aqui. Fábio, eu já dei, com certeza, eu tenho o nome de todas as pessoas que já doaram. O problema é que nós temos 300 mil inscritos, 600 mil inscritos e somente 300 pessoas têm ajudado. Então, não fique de fora, ajude também, vamos crescer, vamos melhorar a qualidade do nosso programa, conseguir fazer mais programas, conseguir fazer mais vídeos, conseguir alcançar mais pessoas. Ajuda a gente a ajudar você. Ajuda a gente a ajudar o nosso Brasil. Deus abençoe a todos, tenha um dia maravilhoso, vejo vocês hoje à tarde no nosso programa Rumo à Virada de Jogo. Eu vou tentar fazer ali lá para as... Vou tentar fazer lá para as uma ou duas horas da tarde, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, te vejo depois. Tchau, tchau.